Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre VivoPay, nova conta digital da Vivo, exatamente isso a Claro lançou uma conta digital, agora a Vivo não deixa pra trás e lança a sua conta digital VivoPay, a nova conta digital da Vivo, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problemas com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? um abraço, tudo de bom gente, a Vivo acaba de lançar a sua nova conta digital uma conta digital grátis para clientes vivo e não clientes da Vivo começou essa onda, né, das operadoras de telefonia móvel ter aí uma conta digital de graça para seus clientes usuários ou não da conta digital no entanto, a diferença da Vivo e da Claro é a interface e alguns menus de benefícios que a conta tem de um para o outro, tá certo? vamos conhecer então a VivoPay de cara, quando você abre a conta da Vivo, você vai encontrar aí VivoPay, a minha fotografia, meu nome ver ajuda perfil, cartão vivo, dinheiro no cartão, visualizar comprovante você tem aí a opção de recarga de celular, quem é vivo ganha bônus pagar boleto, conta de água, luz, telefone, gás e outras mais gerar o cartão virtual e fazer compras através do cartão pela bandeira Visa o cartão da Vivo é um cartão pré-pago, porém na modalidade Visa, tá certo? e você vai encontrar essa operação aí da Visa com a Vivo somente para o cartão pré-pago eu tenho a opção de bloquear o meu cartão e depois desbloquear ele novamente, tá ok? o cartão vai gerar o seu nome, o código de segurança e se você tiver o saldo já vai aparecer o saldo no seu cartão da Vivo Virtual, tá ok? a outra opção que nós temos é transferir o dinheiro para a conta bancária e assim eu posso cadastrar um banco ou um novo banco através do meu CPF ou CNPJ, tá certo? eu tenho como fazer também recarga de cartão transporte em breve teremos essa opção também aqui pelo aplicativo facilitar o dia a dia seria você comprar os gift cards, né? você tem a opção de fazer o pagamento através do cartão virtual da Vivo, tá? então eu posso comprar, por exemplo, Uber, Uber Eats eu posso comprar o iFood, o aplicativo do Google e também Spotify, entre outros mais, tá certo? eu posso também mandar um dinheirinho para minha conta da Vivo através de TED de um banco para a conta da Vivo através do Banco Votorantim o parceiro da Vivo nesta conta chama-se Banco Votorantim o Banco 655, a agência 1111, tá certo? e o número da conta corrente que vai aparecer logo abaixo o seu nome e o seu CPF caso eu queira fazer um depósito via boleto, eu posso também o valor mínimo desse boleto é R$10,00 e o valor máximo de R$5.000, tá ok? eu posso ver em meus comprovantes, transações e recargas através do extrato e posso fazer um PIX também, pois a Vivo já está disponível o PIX o PIX eu posso cadastrar então a minha chave aleatória, meu e-mail, telefone, CPF, CNPJ junto à chave PIX aqui da Vivo também na chave PIX aí eu posso criar o QR Code, gerenciar o QR Code, pagamento por PIX, extrato PIX minha chave PIX, meus limites diários, tá? então eu posso ter o limite máximo de R$10.000, tá bom? e posso alterar caso eu queira o limite diário é de R$20.000,00 caso eu consiga um aumento de limite então eu teria no máximo R$20.000,00 por dia, tá? no meu caso aqui o meu limite está em R$10.000,00 diário, tá certo? se eu quiser pedir R$20.000,00 eu posso solicitar aqui para Vivo alterar o valor que eu gostaria de fazer o PIX lembrando que o valor máximo é de R$20.000,00 eu clicaria em alterar, na opção alterar e clicaria na minha senha e a Vivo vai fazer uma análise solicitação enviada, se for aprovado meu limite então passa a ser R$20.000,00, tá bom? e eu posso solicitar aqui e em seguida eu posso verificar se fui aprovado ou fui negado e eu posso tentar de novo com outro valor caso eu queira, tá bom? lembrando que o cartão da Vivo é um cartão virtual e ele não tem anuidade também, tá certo? eles não vão enviar um cartão para você na sua residência é um cartão apenas virtual, tá ok? tá aí para vocês a conta da Vivo VivoPay aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda inclusive aprova negativados no SPC, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o seu abraço então? abraço de hoje é para os nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus amizade 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 amizade